É um momento muito importante de nos poder acompanhar. Este grupo grande de mulheres que tem vindo de diferentes aldeias, diferentes comunidades, compartilhar as discussões que elas estão tendo em relação à sua representação, à saúde, à educação. Olhar como as lideranças das mulheres são respeitadas e tomadas em conta pelas lideranças dos povos guaraníca e oá. E como as discussões que estão acontecendo aqui e agora têm um potencial enorme para influir não só os programas que a ONU faz no país, de apoio na saúde, na educação, na participação, mas políticas públicas, tanto a nível municipal, estadual e nacional. É um momento bastante importante porque esse encontro já não acontece há dois anos. Os desafios são imensos. O encontro está acontecendo em uma área de retomada, Curusuambá, Coronel Sapucaia. A gente conseguiu reunir muitas Nhandesãs. As nossas avós estão presentes, acompanhadas dos Nhandeiru. Tem muitos jovens presentes, muitas crianças presentes. Então, assim, isso é gratificante para a gente. Sabemos que a nossa principal pauta é a luta pelo território, né, demarcações de nossas terras, que é uma necessidade 100% do povo guaraníca e uvar, porque só através das demarcações a gente vai conseguir uma boa escola, conseguir um bom posto de saúde, conseguir fazer as nossas roças, conseguir viver o nosso modo de ser, que é o que é o tecô, né, que é o nosso modo de ser.